Tupi FM Você em primeiro lugar E eu tô aqui com as sortudas Que assistiram o show perfeito O show do Luan Santana Perfeito, perfeitíssimo E vão entrar no camarim agora Pra dar um beijo nele Eu tô muito feliz E eu tô aqui com a Mel e com a Vitória Vitória, quantos anos você tem? Doze Mel? Oito Quantos? Oito E a mamãe, isso, Glauci Não dava pra vir e não trazer ela? Não, de jeito nenhum Todo mundo curte, eu, ela, maravilhoso E no show do Luan, Crédio Carrol Mais de meia-noite Tem muita criança desse tamanho? Tem Eu quero ver o Crédio Carrol Vai, 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 vai O rei, vai, vai O homem é de poesia O seu é de poesia O seu é de poesia Lindo demais Ninguém sabe ligar o que é o amor Ninguém vai se ver se chama Meu coração de vez me entregou Confesso que eu estou apaixonado Você se escreveu? Sim, muito Você chamou ela? Chamei Ela me falou que ela tá apaixonada pelo Luan Se eu quiser levar você embora, você vai? Vamos, ó, de certeza Agora a emoção vai ser entrar no camarim Ele é muito querido, muito cheiroso, muito carinhoso Vocês vão adorar Eu amo ele Então vamos mandar um beijo pra Tupi Beijo, Tupi O que você mais gostou, Dush? Na parte que caiu os corações, muito lindo Muito lindo mesmo E você? Na parte que ele voou, foi emocionante Canta, vai! Toda a constelação Todo amor que quero levar Sonha, onde me voa sem parar Eu não tô ligado para tudo Você se afastar A melhor é você Meu destino é você O que tem que aparecer? E aí? Tupi FM Você em primeiro lugar!